Caderninho da Bel, com Bel Péssio. Muito bom dia pra você, Bel Péssio. Bom dia, Milton. E boa sexta-feira, ouvintes. Pois é, e como é uma sexta-feira, é um dia de fazer o desafio aqui no Caderninho da Bel. Qual é o nosso desafio? Eu traço um desafio que pra algumas pessoas vai ser difícil, mas que eu prometo que valerá a pena. Qual é? Amanhã, nesse sábado que vem por aí, todas as interações que você tiver, seja com a sua namorada, seja com o seu pai, seja com o seu filho, seja com talvez até um colega de trabalho que você encontre eventualmente. Com a sua mulher, com o seu marido. Todo mundo que você interagir. Ouça tudo o que eles têm a dizer antes de criticar ou julgar qualquer coisa que seja falada a você. Ouça tudo o que a pessoa tem a dizer sem julgá-lo. Sem julgar. Qual é a vantagem? Tem dois lados que eu gosto bastante disso. Primeiro, um julgamento mais amplo. Se a pessoa estiver falando de coisas com as quais você discorda, não sobre você, mas em geral, se você julga no ímpeto, às vezes você perde a oportunidade de aprender alguma coisa sobre aquele assunto. E muitas vezes também, quando no começo de uma conversa você já sabe que você discorda, às vezes você desliga o seu cérebro e nem escuta a pessoa direito. Quando depois, talvez na segunda metade, tivesse um ponto bem interessante. Então isso é uma das coisas. Agora, às vezes, em algumas dessas discussões, em algumas conversas, vem à tona também feedback sobre você. E você não ouvir isso, às vezes você deixa de aprender como você pode crescer. Até complementando isso que você está dizendo, costuma-se comentar que um bom comunicador é, antes de mais nada, um bom ouvinte. E isso está muito ligado ao que você está nos falando agora. Só para fechar a nossa conversa, o que eu anoto então? Uma das habilidades mais relevantes e mais importantes que você pode ter na vida é saber ouvir. Então não julgue na primeira impressão e escute com o intuito de poder crescer e aprender. Então aproveite esse sábado e faça desafio. Depois conte para nós no caderninho da bel.com.br. Muito obrigado, bom fim de semana, bel peça. Para você também, tchau, tchau. Bel, seguinte, tem problema se eu for no táxi contigo? Eu nem estou indo para aquele lado, mas eu quero aproveitar que eu estou aqui e quero conversar contigo até o final. Pode ser? E ele esticou a reunião na realidade. Tivemos mais 40, 50 minutos de reunião, foi o tempo do táxi chegar até a outra reunião. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então é mais ou menos por aí. Então é contra intuitivo, às vezes a gente pensa, pô, se eu quero ser o mais esperto da equipe, eu quero ser... Será que isso realmente é o que você quer? Ou será que você quer aprender com outras pessoas? A Disney tem 5 pilares. Um pilar é liderança. Outro pilar é fidelidade à marca. Outro é criatividade e inovação. Outro é seleção e recrutamento. E outra é qualidade de serviço. Esses são os 5 pilares da Disney. E para cada pilar eles criaram um curso. Então se você acessar...